Não organizar essa atividade, tendo em conta de que uma nova universidade tem necessidade de não fazer descentralização do poder. Então, para fazer descentralização do poder, é necessário poder-se ter na cabeça do comandante e possível não realizar lições autárquicas. Então, para 15 de anel, ter conhecimento e precisar para não participar de diferentes universidades, a suma que antes não está na fase 10 de criações de movimento, não está passando na universidade, não organizar palestras, que não é buscar alguém, conhecedor de matéria, para vir falar da autarquia. Então, a fim do que os vingas que estão aqui na universidade ou na liceu, é por isso que não tem necessidade de não realizar lições autárquicas, porque senão eu recebo benefícios, não é uma de alguma grande, senão eu não estou a falar lá. E que é normal, quando nós se interessa por aí na visão, sabendo que o interior está na sofrida que lá, senão eu vi bem, receitas que estão saindo do interior praticamente e que estão vindo voltar para lá, para lá, construir alguma coisa. Então, a nós tudo, o que está no interior, agora quando eu precisar de alguma coisa especial, não tem que vir de sal. Então, a nós tudo também, o que está no interior, não cabe por vir, se eu não vim ficar ali, saindo do interior para vir buscar melhor condições de sal. Então, obriga-me, nos dias seguintes, isso está vindo fugindo, isso é objetivo, porque agora eu vou ficar tendo condições. O diabo, eu vou sobrevivir, e acaba a bruxar nele. Então, obriga-me, eu vou fugir de que acaba o próprio, vou planear batiz, porque está vindo atingir. Então, o país que está para vir com aquilo, agora que a gente tem a intenção de estudar para amanhã sobre o país, mas se não diga a Bissau, vem cá tendo condições, obriga-me, tem que ir na cidade. Se engana a estudar, não obriga-me a entrar no vício, então tem que dar para vir aquele país, porque alguém se informa, caso tem universidade na cidade, certamente ainda consegui ter condições de informar, só uma questão de 10 anos, até 12 anos, melhor dizendo, até 12 anos. Se a universidade atende, certamente ainda consegui fazer mais, está corretamente, para ela amanhã e servir o país. Uma hora que vim para Bissau, e cá tendo a condição, certamente, está acabando de virar de entrar no outro vício. Uma hora que andam no outro vício, a sociedade está periculada e o país está periculado. Obrigado. Bom, depois de encontros com as outras universidades, depois desse, que acabam de virar de entrar? Ok, muito obrigado pela pergunta. Bom, depois de encontros com as outras universidades, nós temos que fazer um encontro com os responsáveis próprios. E que até dá certo, a hora que não manda carta, não está fazendo segmento de carta, e também, porque está fazendo tempo, é que está nos escondendo. Mas não continuo ainda naquela andança, porque não percebi como um dia era bem ou bem. Um dia era percebi como aquilo, porque nós estamos lutando, não estamos lutando contra eles, mas nós estamos lutando para vender para isso. Fique ligado à Rádio TV Bantabá e esteja informado e atualizado 24 horas por dia. www.radiobantabá.com